Programa VIP, oferecimento, óticas de Nisprime, única como você, Isaac Póvoas 1246, farmácia Unimed, preço baixo faz toda a diferença, 3648-8888, Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080, mude seu jeito de olhar, Bambu Brasil, e um tempo de viver melhor, um tempo de viver. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Programa VIP desta sexta-feira, na última quarta-feira, eu estive presente lá na abertura do Altos da Paixão, evento promovido pelo governo do estado, o espaço lá na CRIMAT está bem legal, vale a pena você levar toda a sua família. Eu vou mostrar pra vocês hoje, trechinhos do que foi o primeiro dia do espetáculo, olha só. Mestre, como devemos orar? Orar deste nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, o pão nosso de cada dia de barulho. Redoai as nossas vidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixeis cair em imitação, mas livrai-nos do Senhor. Pois teu é o bem, o poder, e a glória para a céu. Nessa sexta-feira você pode vir até aqui a CRIMAT acompanhar o espetáculo Altos da Paixão. O ator principal que interpreta Jesus é o Luigi Baricelli. O elenco tem cerca de 200 pessoas. Isso, que é o Sena 11, o pessoal Flávio faz com uma maestria absurda e lindo. Gente, é um espetáculo maravilhoso, vale a pena, é emocionante, assim, a gente está num padrão, numa qualidade de primeiro mundo. A gente fica idealizando os cenários com meses de antecedência, como vai ser. E não é feito um cenário assim, ah, vou fazer porque é bonito. Não, viu, Dudu? É tudo estudado, a gente pesquisa como é que eram as casas na época, para que o próprio ator se sinta com mais propriedade em cima do palco e o público também se sinta mais envolvido com aquela época. Pedro Os pés. O público tem uma visão privilegiadíssima, até porque tem uma bela arquibancada aqui na Crematina. Não, olha, a melhor coisa que esse governo fez, quando a Roseli resolveu trazer para cá, ficou muito mais confortável, arejado, tranquilo, quer dizer, a família pode vir passear, que ela está tranquila. Olha o que eu falo sobre isso, já como produtora de, realmente, de muitos anos, as pessoas a gente tem, a Roseli foi muito iluminada em trazer para cá o evento. Tomai dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova leste, o que será transformado por muitos para a remissão dos pecados. Fazer isto em minha memória, mas do sítio, que desta hora em diante, não me lembrei mais deste fruto da vida, até o dia, em que eu me lembrei de novo, convosco, o reino de meu pai. Esse local que nós estamos aqui é a Floresta Encantada? Essa aqui é minha paixão. O cenário, lógico, do teatro também são a paixão, porque fala da vida de Cristo, que é o amor da minha vida, minha grande luz. Mas isso aqui é a parte da infantilidade de todos nós, da criança que existe todos nós. Então, assim, é quando chama todo mundo para sonhar um pouquinho, né? E o gostoso é você poder fazer com que as pessoas sonhem. E você gostou? Você vê a emoção da criançada, da família, do pai que está mostrando. E, gente, padrão primeiro mundo mesmo. Aqui não deve nada para a Disney, não. A gente está aqui realmente numa Disney de Páscoa, que o governo está trazendo de uma maneira gratuita e com alto padrão de qualidade que o nosso povo merece. Durante todos esses dias, vocês podem vir aqui às 6 horas, até às 23 horas. Nós vamos estar abertos, esperando vocês com o maior carinho e muita magia. Não deixa de vir, porque as pessoas vão para fora do país para ver shows maravilhosos, vocês têm isso hoje aqui. Tanto de artistas, com teatro, que está maravilhoso, está riquíssimo, cavalos, bigas. E como aqui na parte também de bonecos, que a gente não deve nada para nenhum grande parque temático do mundo. Amigo, aqui vieste. Mestre, Deus te salve, Mestre. Deus te salve. Judas, traístes o Filho do Homem com beijos? Prenda-no! A função do governo não é só levar saúde, educação, segurança. O governo também leva cultura. Com certeza, além dos serviços públicos e desenvolvimento para o Estado, a questão da cultura, sobretudo esta, em que vamos celebrar a paixão de Cristo, o momento do mais profundo exercício da fé e da devoção religiosa, e depois com a alegria da Páscoa, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Revio de volta com este manto ao meu amigo Pilatos. O governador romano solucionará o carácio deste nome. é o carro aqui, inclusive, de fácil acesso à população, é o parque de exposições da Acrimat, tem ônibus nas proximidades, é fácil o deslocamento de qualquer ponto da cidade, qualquer bairro. Com certeza, não deixando de lembrar que até 2014 aqui se transformará num espaço permanente para grandes eventos, com o Fan Park para a Copa do Mundo e depois um grande legado para a oferta de eventos culturais aqui em Cuiabá. E estamos muito contentes porque, como está preparado com tanto carinho, com tanta beleza, a parte aqui de que as pessoas vão poder desfrutar disso aqui, as crianças principalmente, e tudo com o caráter também pedagógico, de ensinamento sobre a Páscoa, e isso é muito importante para todos nós. todos estão convidados para vir congregar aqui com essas apresentações especiais, desfrutando de todos esses espaços aqui, preparados especialmente para a população neste ano. A CIDADE NO BRASIL A gente já está aqui muito feliz nesse dia de lançamento do Alto da Paixão. Uma estrutura gigante foi montada. Mostra a imagem aí. Olha só, o Luigi Barricelli está encenando Jesus. Hoje, ressurreição e morte de Jesus Cristo. Aqui a criançada, a família toda, vai poder se divertir e saber, inclusive, o verdadeiro significado da Páscoa. É, eu acho que é isso que a gente precisa somar, né? O verdadeiro sentido, realmente, da Páscoa, que é a gente celebrar a morte e ressurreição de Cristo. E esse espaço todo gostoso em que as pessoas podem vir, passar momentos agradáveis. Nós preparamos uma estrutura muito tranquila, com muita segurança, para que as famílias realmente possam vir, para passar momentos agradáveis. A peça está belíssima. Os nossos atores são daqui de Cuiabá, são mais de 160 atores. E o Luigi, claro, vem dar um plus a mais aí no nosso evento. Diretora é o Cuiabá, não. Flávio Ferreira. Flávio Ferreira, desde fevereiro, ensaiando nossos atores. Aumentamos algumas cenas esse ano. Então, eu tenho certeza que a população, como foi ano passado, esse ano, vão também gostar e vão, com certeza, participar desse evento, que é belíssimo e que é feito para a nossa sociedade, para o nosso povo Cuiabá, no Mato Grossense. O povo precisa de cultura, né? Precisa. É importante, esses espaços são importantes. Nós temos aqui, não só a peça, né, a peça cultural, como nós temos esse espaço bonito para as crianças, né, simbolizando toda a Páscoa, a questão dos coelhinhos, os ovos de Páscoa. Nós temos a praça de alimentação, temos feira de artesanato. Comi um pastelzinho agora ali. Muito bom, e shows, antes e depois do espetáculo. No sábado, nós temos show com o Nico e Lau. Então, uma programação muito variada e que eu tenho certeza que vai agradar a todos. Para, e posta as mãos, e pegue o meu espírito. O horário é o mesmo para todos os dias? O horário é o mesmo, abre os portões às 18 horas, para que as pessoas possam vir passear, conhecer todo o espaço. A peça começa às 8 horas da noite e após os shows, nós encerramos às 23 horas. E no terceiro dia que o corpo de Jesus jazia no recupro, Maria Magdalena, acompanhada por outras mulheres, foram embalsamadas. A pedra, a pedra do seu corpo foi removida. Meu Deus, o corpo de Jesus não está aqui. E hoje, eu acabei de entregar um DVD para a Roseli, com toda a peça, os 40 minutos, na íntegra, editado, que nós, do programa VIP, fizemos lá. E estamos entregando esse presente para você. Obrigada, obrigada. Espero você aí também, né, todos os dias. Maria. Eu ainda não subi para o meu pai, mas vai a meus irmãos e diga-lhes que subo para o meu pai e vosso pai. Queria aproveitar esse momento aqui na Acrimat, fazer um convite, até uma convocação de todos os católicos para virem aqui, para participarem do Alto da Paixão, a mais linda preparação para a Páscoa, para a Semana Santa. A próxima semana, um domingo de Ramos, a única semana do ano que nós colocamos esse adjetivo de Santa, Semana Santa. Não perca esta oportunidade. Nossos parabéns pelo governo, o nosso agradecimento. Não falte, venha com a sua família. Todo o poder de coitado, no céu e sobre a terra. E de todo mundo todo. Obrigada, Deus é, para todos os povos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-nos a fazer tudo o que vos tem a recomendado. Estou com gosto todos os dias, até a consumação do Céu. Olha, você que ainda não foi, aproveite porque é um belo espetáculo. Inclusive, você pode levar toda a sua família. A criançada também vai adorar, com certeza. De hoje até domingo, o espetáculo começa às 8 horas da noite. Os portões da Climate se abrem às 18 horas, tá legal? E o VIP de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, esperando por todos vocês. No domingo, às 10 horas da manhã, aqui pela TV Record, Canal 10. Até lá, tchau. Programa VIP, oferecimento, óticas de NIS Prime, única como você. Isaac Póvoas, 12,46. Farmácia Unimed, preço baixo, faz toda a diferença. 3,648-8888. Origami Buffet, parabéns pra você. É no Origami Buffet, 3,627-4080. Mude seu jeito de olhar. Bambu Brasil. E um tempo de viver melhor, um tempo de viver. Cinco.